As duas pontes centrais de Jacareí, São João e Flórida estarão com tráfego interditado parcialmente no início de janeiro para a realização dos trabalhos de inspeção. Nos dias 3 e 4 de janeiro a inspeção será na ponte do Flórida, Nossa Senhora do Rosário e nos dias 5 e 6 na ponte do São João, Nossa Senhora da Conceição. Para cada lado ser inspecionado será interditado um sentido de rodagem. Na ponte do Flórida o tráfego de veículos sentido bairro permanecerá inalterado, o sentido centro ficará interditado. Na ponte do São João, Nossa Senhora da Conceição, o tráfego de veículos sentido centro permanecerá inalterado.